E nesse final de semana foi realizado no sul do estado o Picos Pro Race, a maior prova de mountain bike no norte e nordeste. A 12ª edição do evento reuniu atletas de todo o Brasil e do mundo, fortalecendo o setor do turismo esportivo. Mais de 800 atletas participaram da prova que está valendo pontos para o ranking nacional, considerando que o Piauí é uma potência mundial no ciclismo. É o nosso esporte no ar. Foco, determinação e adrenalina. Assim foi o final de semana na maior prova de mountain bike do norte e nordeste. A Picos Pro Race edição 2024 reuniu cerca de 800 atletas de todos os estados brasileiros e quatro países. Nos três dias de evento, cerca de 30 mil pessoas passaram pelo estacionamento do Piauí Shopping. Mesmo sem nenhuma experiência com o ciclismo, Paulo Sérgio veio do Ceará para conhecer e participar das competições. Foi um convite, foi curiosidade para conhecer aqui o Picos Pro Race, o que trouxe a gente aqui para participar e conhecer o evento. Chegou hoje à tarde, veio fazer aqui o check-up e amanhã a gente vai fazer essa prova aí, se Deus quiser. E as crianças também tiveram um lugar de destaque no evento. Eu achei muito divertido. Eu vou vir de novo porque é uma experiência muito legal de se conviver, né? É muito desafiante e eu amei. Além das provas de ciclismo, o evento também contou com competição de baladeira, shows ao vivo e estandes para comercialização de produtos, que inclusive foram um sucesso. O Picos Pro Race Mundo é a conexão do Piauí, da cidade de Picos, com o mundo, com o Brasil. Então eu estou recebendo pessoas de vários lugares, de vários estados, com carinho, com calor enorme. E estou representando aqui o Piauí através da minha estampa exclusiva, que é homenageando o Piauí. Então cada pessoa que vem aqui no estande do SEBRAE, vem visitar a Vanessa Vasconcelos, leva um pedacinho do Piauí, da cultura do Piauí. É um evento maravilhoso, né? O SEBRAE dá a oportunidade da gente divulgar nosso trabalho. Aqui, inclusive, eu trabalho com pelas, com aromas, para presentes, cheiro, pastilhas perfumadas para casa. Então é uma forma de eu mostrar o meu trabalho, que tem muitas pessoas em Picos que ainda não conhecem. É uma novidade agora que eu estou trazendo para Picos, até porque ainda essa questão de velas tem um pouquinho de tabu, né? Então as pessoas hoje estão usando muito velas perfumadas, é uma opção para presentes, cheirinho para casa. Deixa eu mostrar. Cheirinhos para casa, difusor, velas e velas de massagem, que está sendo o maior sucesso. E para quem por algum motivo não conseguiu acompanhar o percurso da prova, os estandes estão personalizados com a famosa capa dócea nordestina, para trazer um pouquinho da nossa cultura e apresentá-la para o mundo. E uma das novidades desse ano foi que as provas contaram pontos para o ranking mundial, o que deu ainda mais adrenalina aos atletas e entusiastas do esporte. Um trabalho muito bacana e a gente fica muito feliz em estar cumprindo os requisitos internacionais e sendo bastante elogiado por quem roda o mundo inteiro, né? Em grandes eventos, dizendo que a gente não deixa a desejar nenhum evento do mundo, a gente fica muito feliz. E que isso nos fortalece para buscar cada vez mais fortalecer esse ranking internacional, atrair uma classe maior e fazer, sim, de picos do Piauí uma referência mundial no ciclismo. Tchau! 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 Tchau!